Galera, hoje a gente vai estar vendo uma tem list de 4ta skill dos personagens A gente vai começar na ordem dos personagens, a gente vai começar com a Hélice, vai terminar com a Calha Vamos embora aqui na Hélice, a 4ta skill da primeira classe da Hélice O meu ver fica aqui no rank C, praticamente essa 4ta skill é mais pra você ficar imortal Pra causar dano, você causa muito mais dano batendo normalmente Então skill assim mais pra ficar imortal, caso você queira ficar imortal por um período ali Agora a 4ta skill da segunda classe dela, o meu ver já fica aqui no rank S Uma 4ta skill excelente, a melhor 4ta skill da Hélice é ela Já que ela é de hit único e outra que essa 4ta skill aí Ela é muito boa também pra limpagem de fase, eu mesmo utilizo ela muito no segundo andar Da Atua Desilusões, quando eu tô lá farmando o GP, que é só usar ali Acabou, já limpou o estágio e bora pro próximo personagem Agora a terceira classe dela também, o meu ver fica aqui no rank C É uma 4ta skill mais de limpagem de fase, mas tem alvo limitado, não pega em todos os alvos ali Ela foi nerfada uma vez nos balanceamentos Então a 4ta skill assim é pra limpagem de fase, só que não é aquela skill assim que você usa e já limpou a fase A 4ta skill dela também, o meu ver também fica aqui no rank C, da 4ta classe dela Já que é uma 4ta skill movimentante, onde dependendo do tamanho do boss vai atacar uma certa quantidade de dano Se o boss for pequeno e muito movimentado, que nem o Gaian, é bem dificinho de você acertar o dano total da 4ta skill dela Agora a Liri, a Almor V de primeira classe já fica aqui no rank B, ela é muito boa pra enfrentar boss Seja o boss, seja grande ou pequeno, ela consegue acertar, se dizer, o dano, se dizer, quase todo Agora a da 2ª classe dela, a Almor V fica aqui no rank S Essa 4ta skill dela é muito boa pra limpar a fase, você usa ali no meio Pum, estoura as flechas ali pro estágio Utiliza ela demais também no 2º andar da Torre das Ilusões Agora a da 3ª classe dela, a Almor V fica aqui no rank A Apesar dela ter sido nerfada nos balanceamentos Ela é muito boa, ela é uma skill ainda muito boa de hit único Se você tiver um dano, não precisa dizer, alto Dependendo se for na Torre de Injeção, algum local que você precise do skill de hit único Ela não ajuda muito boa Então a Almor V também, ela fica aqui no rank A Agora a da 4ª classe dela é até boa Também a Almor V fica aqui no rank B Essa 4ª skill dela Ataca ali os portais, né? E causa uma quantidade de dano boa Então a Almor V também fica aqui no rank B Agora a Almor V de 2ª classe, a Almor V fica aqui no rank A É uma ótima skill de hit único A galera utiliza muito na Torre de Injeção Agora essa daqui da 3ª classe, a Almor V já fica no rank B É uma skill assim de limpagem, um pouco de fase E um pouco pra derrotar a boss, né? Ela é boa, a 4ª skill da 3ª classe dela Agora a Almor V de 4ª classe, a Almor V fica aqui no rank S Uma skill boa de limpagem de fase, excelente lá no Void Causa bastante dano E depois a gente tem na 1ª classe, que a Almor V também fica aqui no rank B Uma skill aí que tem um clear legal, dá um dano legal Dá pra enfrentar a boss também com essa 4ª skill Então a 4ª skill aí também bem legal Agora o do Laje 1ª classe, a Almor V fica aqui no rank C Uma 4ª skill assim, praticamente só vai ter funcionalidade no Berkaz ou no Void Fora do Berkaz, do Void não tem muita vantagem A da 2ª classe dele também, a Almor V fica aqui no rank C Porque também ela é meio que concentrada em certos alvos, não é os mobs tudo, né? Agora o de 3ª classe dele já é um dano mais focado em área, né? Já Almor V ela já se enquadra no rank B, a 4ª skill dele, né? Se tiver ali uns mobs ali concentrados, as garras dele ali, ó Causa um dano muito bom Agora da 4ª classe dele, Almor V fica aqui no rank S É bem parecida com a 4ª skill da Hélice, né? É um skill de hit único E pega uma área muito boa, né? Se você enfrentar os inimigos ali na Thiago ou não É um skill bom dele de limpagem de fase, né? Essa 4ª skill do Lass. Agora o Ryan de 1ª classe, a Almor V fica aqui no rank B Mais por causa do Void Porque essa 4ª skill dele, ela só vai ter um efeito mesmo bom no Void O problema é que no Void ela tem um destaque muito grande Ela causa muito dano, né? Se as bolinhas de fogo B pegam A Da 2ª classe dele, Almor V, já fica aqui junto com a Lillie e a Arne, né? Já que é um skill de hit único Agora da 3ª classe dele e da 4ª, ao meu ver, as duas ficam aqui no rank B A da 3ª classe dele tem um clear muito bom E a da 4ª classe dele, né? Você utiliza ali pra causar um dano ali no boss, né? Mas é no inimigo mais fechado Agora o Ronan, ele fica aqui também no rank B É uma 4ª skill assim, boa Que ela é rápida, né? De execução Causa um dano legal, né? E tem um clear também bem legal Essa 4ª skill dele Na 2ª classe, praticamente quase a mesma coisa Causa um pouquinho mais de dano do que a 1ª Entretanto, ela demora um pouco mais pra ser executada Agora a da 3ª classe dele Que é a melhor 4ª skill, Almor V, dele, né? Almor V já fica no rank A Já que é um skill de hit único O pessoal utiliza muito ela na torre da extinção Agora a da 4ª classe dele também Almor V fica aqui no rank B É uma 4ª skill assim Que tem um desempenho bom Depois desse balanceamento Porque agora você pode utilizar ela E continuar batendo com outras skills Agora a Almor V também fica aqui no rank B É uma 4ª skill muito boa de limpagem de fase Dá pra limpar a fase com uma beleza Com essa 4ª skill dela A da 2ª classe dela também Dá pra dar uma limpada de fase E é boa no void Então também Almor V fica aqui no rank B A da 3ª classe dela também bem parecida E a 4ª classe dela também Ao meu ver também bem parecida Então todas as classes Ao meu ver fica A da 4ª skills da M São muito boas Não são 4ª skills de Z Ruins, né? Agora o Jin De 1ª classe ao meu ver Fica aqui no rank B Uma ótima skill de limpagem de fase Segue limpar o estágio com ela Da 2ª classe dele ao meu ver Já fica aqui no rank C Ela é uma skill que persegue o inimigo Com a esfera dele Causa um dano assim mais fechado O Almor V fica aqui no rank C A 3ª classe dele ao meu ver Já a pessoa utiliza a 4ª skill dela No void da parte 1 Então desempenho é legal Agora a da 4ª classe dele ao meu ver Fica no rank S É um dos melhores 4ª skills do jogo Somos de Z é a melhor Depois de ganhar a 1ª classe O Almor V fica no rank S 1ª classe 4ª skill dele de 1ª classe é muito boa É muito boa para limpar stars Você usa e é de hit único Da 2ª classe dele ao meu ver Já fica aqui no rank B Mais é para utilizar no void Essa 4ª skill dele A da 3ª classe dele já está até aqui Fica também aqui no rank C Ela é bem parecida com a 4ª skill Da 1ª classe da Ares 4ª skill da 3ª classe dele Agora de 4ª ao meu ver Já fica aqui no rank B A 4ª skill dele é bem parecida Com a da 4ª classe do Ronan Ela é independente Você utiliza ela E ela fica aí batendo E não te impede de fazer nada Você pode continuar batendo Ou atacando skill Agora a Mari De 1ª classe ao meu ver Fica no rank D O meu ver é a pior 4 skill Que a gente tem atualmente no jogo De 2ª classe ao meu ver Fica no rank B Ela é muito boa para enfrentar a boss Da 3ª classe também Tem um desempenho até bom Para enfrentar a boss Agora de 4ª classe dela Da 4ª classe dela O meu ver fica aqui no rank S É uma das melhores skills aí Para a limpagem de fase Agora o de 4ª skill dele É muito boa aí De clear Dá uma limpagem de fase até boa O do 0 fica ao meu ver No rank C Já que a 4ª skill dele É meio limitada Bem parecida com A questão aqui da 4ª skill da 2ª classe do LAS A Rei ao meu ver Fica aqui no rank B A 4ª skill dela é muito boa Para enfrentar a boss No void mesmo Tem um desempenho até legal Agora o Lupus ao meu ver Ele fica no rank A A 4ª skill dele É boa Tanto para enfrentar a boss Tanto que tem um desempenho Muito bom no void E tem um clear muito forte O meu ver Ela fica aqui no rank A Agora a linha O meu ver fica aqui no rank C Porque essa 4ª skill dela Praticamente Tem um desempenho bom Só no void Fora do void Você nem utiliza Essa 4ª skill dela O meu ver fica aqui no rank C Boazinha ao meu ver Já fica no rank S Depois do balanceamento A 4ª skill dele melhorou muito A rola ao meu ver Fica no rank B Que é uma 4ª skill Que causa uma quantidade de dano boa E dá o suporte para o pessoal Revive o pessoal E também Inclusive ela É de uma ao meu ver Já fica aqui no rank C É a skill bem parecida Com a 4ª skill da Edge 3ª classe Com o do LAS Aqui A Decane Também ao meu ver Fica aqui no rank B A 4ª skill dela Tem um clear muito bom A Kalia E a Decane Também ao meu ver Tudo fica aqui no rank B Que são skills bem parecidas Do negócio que a da Decane Tem um rank um pouco maior Mas elas são boas Para a limpagem de fase Essas 4ª skills dela Então o meu ver No rank B Então galera Essa é a minha team list De 4ª skills Do Grand Chase Classic Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se discutiu o conteúdo Não deixe de deixar aquele like Para você estar ajudando o canal Caso queira receber Mais conteúdo do começo Basta inscrever ele Com a próxima notificada Se não rolar Então é isso aí Próximo 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 aí